Música 82% dos brasileiros tem acesso à internet A maioria passa mais de 10 horas por dia online, segundo a agência CETIC Nesse meio tempo, você já prestou atenção em como se comporta ao conversar com outra pessoa? A demora na resposta quase sempre gera frustração Eu sou daquelas que, poxa, tá online e não me responde Só que ao mesmo tempo que a pessoa não me responde, eu pego e tiro o meu visto por último Agora, quando alguém faz a mesma coisa com você, você também não gosta? Não E quando o amigo usa de ferramentas nas plataformas para sumir das redes, a ansiedade toma conta Muito! Até eu também deixo as pessoas um pouco no vácuo, né? Mas quando eu recebo o vácuo, eu não gosto muito E aquelas opções ali que o WhatsApp colocou de ocultar o online, visto por último, você usa algum deles? Usa? É meio termo, né? Sim e não Mas eu acho que é questão de esperar a pessoa responder e tudo mais Gera até uma certa ansiedade de saber se a pessoa está online ou não, né? Porque tem como ocultar também, né? Nos últimos anos, algumas redes sociais têm implementado cada vez mais ferramentas para esse público ansioso Hoje, por exemplo, é possível retirar o status online ou visto por último com tranquilidade Ou indo mais além, ainda é possível apagar mensagens enviadas por engano ou por impulso até dois dias após o envio No entanto, segundo especialistas, isso está longe de ser a solução real do problema Inclusive, pode ser ainda mais prejudicial É que nós interagimos com o mundo através do nosso sistema representacional O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente Logo quando você vê uma imagem que sinaliza isso, você tem essa interação E no momento que você tem essa interação, isso acaba disparando o que? Os gatilhos mentais Porque aqueles dois pontinhos, logo me dispara o que? Ó, eu estou recebendo, estou ok com você Quando aparece online, ó, estou disposto a conversar São os gatilhos mentais que são disparados Começa a criar uma ideia de que, ah, ele está me abandonando Ah, ele está virando as costas para mim Logo, cria-se uma imagem, essa imagem o cérebro não identifica como falsa Ele entende que isso é real e joga comando para o corpo Que é o que? Uma sensação de que no futuro eu tenho que obter essa resposta e isso não acontece Logo, cria-se o que? Uma frustração O Rondinei passa por isso todos os dias Já que usa as redes sociais para trabalhar Para evitar o estresse, ele optou por ocultar parte da própria presença online No caso do visto, eu tirei o visto por último Então não tem como a pessoa ver se eu... Só tem como saber se eu estou online no momento Mas antes ou saber quanto tempo eu fiquei, não dá em como Mas ainda tem a da visualização, ainda dá para ver aquele azulzinho Por que você decidiu retirar essas ferramentas? Então, porque já teve a situação de a pessoa me mandar mensagem Aí ter visto o meu visto por último Ah, mas faz, sei lá, alguns minutos que você estava online E por que custou ter respondido? Então, isso eu já tirei para evitar esse tipo de cobrança Mas ao aderir às ferramentas, a ansiedade não desapareceu Meio termo, acredito, porque querendo ou não a gente fica ansioso Do por que a pessoa não responde Ou do por que a pessoa está online e também não responde Ou coisas do tipo Mas eu acho que cada uma dessas ferramentas que estão se atualizando Agravam a nossa ansiedade Ainda segundo este especialista, uma possível solução Seria o uso mais saudável das redes E quem sabe, mais real É muito simples você perceber quando a gente projeta algo Quando você projeta algo para o futuro Isso tem uma causa e efeito, que é o que? A ansiedade Da mesma forma ocorre quando você busca Pensamentos no passado que isso causa ansiedade E qual é a sugestão que eu te dou hoje? Volta para o presente Conversa com as pessoas Olhando nos olhos Se conecte com ela Esse é o melhor resultado Ficar no presente Sem projeções E sem pensamentos no futuro Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal E olha, ativa o sininho E aí você fica por dentro de tudo o que rola por aqui E aí Obrigado.